Ninguém entende que eu estava com ele porque gostava dele. Todo mundo falava, pô, ele é preto, ele é feio, ele trafica, ele mata, ele faz isso, ele faz aquilo. Mas acontece que, pra mim, ele era um anjo, ele era um anjinho. Jorge Luiz dos Santos, um dos mais perigosos traficantes do Rio, foi preso esta semana. Passou uma noite na cadeia. Na manhã seguinte, estava morto, enforcado com a própria camisa. Eu sei, eu sei, todo mundo sabe que o fim de uma pessoa assim é a morte ou a cadeia. Mas, mesmo sabendo disso, eu nunca esperava, nunca esperava que um dia ele fosse embora, nunca. A Cari, uma favela da zona norte do Rio, chorou a morte do traficante. Quantas mulheres ele tinha, eu não sei porque... Sempre, ele nunca falou assim, ah, eu tenho essa, eu tenho aquela. As muitas mulheres do traficante cercaram o caixão. Mas uma delas sempre se sentiu especial. Sabia que ele tinha várias outras, mas sempre quando ele tinha, ele queria assim, um pouquinho de carinho, um conforto assim, um colo. Era sempre eu que ele procurava, sempre. Márcia conheceu Jorge num baile funk. Eu não morava em favela, nunca tinha entrado em favela antes, foi a primeira vez. Ela tinha 12 anos, ele 26. Ele nunca me escondeu que ele era traficante, ele nunca me escondeu isso. E como quase toda garota da favela, Márcia engravidou aos 14 anos. Aos 15, já era mãe. Mas o meu plano não era engravidar. Eu não queria ficar grávida porque eu era muito nova e eu nunca concordei com isso. Mas o único que eu queria era uma coisa assim, que tivesse metade minha e metade dele. E a forma que eu encontrei nisso foi o filho. Se vê que era uma menina de fenotrato. Tinha uma vida de princesa. Vou me considerar uma princesa quando eu tiver meu trabalho, tiver me formado. A princesa estudava balé clássico, inglês, informática. E tratou de melhorar o sapo. Eu ensinei ele a comer de garfo e faca, mostrei o que era uma coisa, como é que se sentava numa mesa, como é que se portava, como é que se vestia, tudo. Essa vida agora acabou. Eu quero que as pessoas abrem a cabeça sobre isso e não me vejam como uma mulher de traficante. Eu quero que me vejam uma mulher de uma pessoa que gostava de cuidar de mim, que me dava toda a atenção.